Quer resolver um problema seríssimo para as mulheres e para os homens no casamento? Produção, hair, make-up, até massagem. O estúdio Uber faz a diferença, ele leva o estúdio para a sua festa. O que nós pensamos na releitura de blogueiras, porém os nossos hairstyles e maquiadores, eles têm expertise e verificaram cada modelo, o perfil delas, o rosto, a longitividade. E isso foi levado muito em consideração para nós estarmos fazendo a releitura delas nas modelos que hoje participaram desse evento. Hoje a nossa equipe chegou aqui no local 8h30 da manhã e começou com a preparação do cabelo das noivas, depois das madrinhas e depois fomos para os makes. Dos makes voltamos novamente para os hairstyles para darem a finalização, colocar a joia, colocar os vestidos e depois fomos para os noivos. Nós caprichamos no look deles, fizemos barba, fizemos um look bem especial no cabelo e nós já podemos acompanhar o resultado aqui na experiência que aconteceu aqui no Edg esta noite.